Cone Caminota Sense in Américas, a próxima geração de tecnologia de medição de cor. Agora, qualquer pessoa pode medir cor. Apresentamos o novo espectrofotômetro com operação inovadora, o espectrofotômetro CM5. O CM5 tem todas as funções que você precisa embutidas, com um grande monitor colorido e painel de controle completo, para que não haja necessidade de se preocupar com um computador. Qualquer pessoa pode ligá-lo e começar a fazer medições. O CM5 até mesmo executa a calibração automaticamente. Ligue o instrumento, coloque a amostra sobre ele e pressione o botão de medição. O que poderia ser mais fácil? O grande monitor LCD colorido faz com que os resultados das medições sejam fáceis de ler e pode mostrar os resultados das medições não apenas numericamente, mas também em gráficos espectrais e colorimétricos coloridos. O monitor pode ser programado para os idiomas inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, japonês, português ou chinês. Assim, você pode padronizar o CM5 em seus fornecedores de todo o mundo. O CM5 também tem um modo assistente para orientar os usuários através de configurações e de medições, sendo de fácil utilização para usuários frequentes ou não. O grande monitor mostra aos usuários o que pode fazer para que não haja necessidade de consultar constantemente o manual de instruções. Definir condições de medição, tais como o modo de medição, área de medição, etc., pode ser feito facilmente por qualquer pessoa usando o assistente. O CM5 pode medir tanto refletância como transmitância, e uma variedade de acessórios e design inovador permitem medir qualquer coisa com um único instrumento. De objetos grandes a pequenos, grânulos, pós ou pastas podem ser medidos com uma placa de Petri. Há até mesmo uma placa de Petri em miniatura para medição de pós valiosos. A câmera de transmitância pode medir amostras de até 60 milímetros de espessura e não possui laterais. Por isso, mesmo amostras de grandes dimensões podem ser medidas. As amostras líquidas podem ser medidas em cubetas transparentes. O CM5 pode medir vários índices pradonizados de cores normalmente utilizadas no setor químico. Gartner, Hazen, APHA, número de cor de iodo, farmacopéia europeia e americana. As curvas de calibração para estes índices são armazenados no CM5, eliminando a necessidade de preparar e manipular as soluções padrão para cada índice. Muitas pessoas em seu laboratório usam o mesmo instrumento? O CM5 ajuda a eliminar confusões, deixando os usuários armazenarem suas próprias configurações e dados em seu próprio cartão de memória USB. E assim eles podem restaurar as configurações que precisam, fazendo a leitura do cartão de memória, em vez de refazer as configurações individualmente. Ao terminar, eles podem armazenar dados de medição na mesma tecla USB e levá-los para uma análise mais aprofundada. O CM5 pode armazenar 4 mil amostras e mil padrões de cor em sua memória. Os dados também podem ser armazenados em cartões de memória USB para que você possa levá-los com você facilmente. O CM5 responde à solicitação de nossos clientes para operações livres de erros e de fácil operação para todos os usuários. Experimente o novo CM5. Entre em contato com a Cônica Minota Sensing Américas em nosso número gratuito 0800 020 1565 ou no nosso site sensing.conicaminota.com.br A Cônica Minota Sensing Américas